Seja bem-vindo ao canal Você Concurseiro e Você Concurseira. Seja bem-vindo à resolução da questão 68 do nosso e-book sobre raciocínio lógico da Banca Quadrics. Eu sou o professor Tiago, sou especialista em raciocínio lógico para concursos e vou te ajudar com a questão. Questão 68. Com base na compreensão de estruturas lógicas e na lógica de argumentação, julgue o item a seguir. As frases, se Raíssa é skatista, então Giba é voleibolista, e se Giba não é voleibolista, então Raíssa não é skatista, são equivalentes. Certo ou errado? Bom, nós queremos saber se esses condicionais são equivalentes. Uma proposição do tipo condicional vai admitir dois tipos de equivalência. Vou colocá-las aqui e depois a gente faz a análise. Então, dado um condicional, uma proposição do tipo CP, então Q, nós podemos ter dois tipos de equivalência. Uma é a contrapositiva, onde nós negamos ambas as proposições e invertemos a ordem. E a outra equivalência seria uma disjuntiva. Negamos a primeira parte, trocamos o condicional pelo OU, certo? Pela disjunção e mantemos a segunda parte. Aqui no caso nós temos condicional e na proposta aqui da assertiva também um condicional. Então, para que o condicional apresentado aqui seja equivalente, precisamos negar ambas as proposições e inverter a sua ordem. Então, negando aqui Giba é voleibolista, vai ficar Giba não é voleibolista. Então, eu vou chamar aqui de proposição P e aqui de Q. Aqui nós teríamos não Q, aqui o condicional. E basta que essa proposição seja negação de P para poder ficar correta aqui no caso C, equivalência. Então, raiz C é skatista, sua negação. Raiz C não é skatista, então aqui é não P. Nós temos sim uma equivalência lógica, portanto nosso item é um item certo. Então, eu vou chamar aqui.